Bom dia, está começando o programa Mais Estilo e nós vamos começar falando de um assunto que vai interessar muito a você que é mãe e sofre com a falta de limites do seu filho. Será que isso é natural? Será que é, Maria Bernadette? Sofre. Hoje em dia os pais estão apanhando bastante com essa geração que hoje está tendo acesso a muita informação, a TV, né? Isso quando não tem uma babá lá que é a TV e que fica educando, né? Fazendo o papel aí dos pais ou formadores, né? Bom, o que eu vejo hoje, meu filho tem 22 anos, eu tive pouco isso. As crianças não aceitam um não. E os pais estão assim, todo mundo trabalhando, a mãe trabalha fora, o pai trabalha. E assim, de repente a gente fala, ai, deixa. Isso é ruim, não é? É muito ruim, porque a criança, ela precisa de limites, ela precisa ter uma segurança para que ela possa crescer de uma forma saudável. Senão nós vamos estar criando o quê? Um adulto que vai ser um ditador, um adulto que vai ser um marginal, porque ele não vai conseguir se enquadrar para viver bem dentro da sociedade. Então não respeita o outro e basicamente ele faz aquilo que ele tem vontade, né? Então, essa falta de limites vai levar a isto, né? Mas tem isso começa em que idade? Porque eu vejo assim que os pequenininhos já estão batendo o pé, já estão dizendo não, escolhendo roupa. Olha, basicamente o que nós temos do desenvolvimento da criança? A criança até 5 anos por aí, ela é predominantemente egoísta, ela é narcisista. É normal. Então ela vive em função dos seus desejos. Quem deve colocar as normas na casa são os pais. Então a gente vê muitas vezes a situação ao contrário. A criança está ali gritando, está se esberrando para conseguir as coisas. E às vezes a gente vê um pai e uma mãe ausente, só, né? Lendo ou fala um não, um não, que na verdade não diz nada. Então os pais, eles devem saber se impor. Eles não podem ter medo de se impor para a criança. Então você tem que falar com mais firmeza. A criança não derrete, né? E a gente também não tem que ficar muito preocupado com o que os outros estão pensando. A responsabilidade é nossa, né? Então você tem que falar um não com mais firmeza. Você tem que... A criança ainda não atendeu? Segura a criança, faz ela prestar atenção e te vê. É aquele não que realmente ela sabe que não tem mais meio termo, não tem mais conversa e que ela tem que começar a agir de uma forma diferente. Não pode bater, né? Não pode bater com violência, não. Mas um tapinha... Nem um tapinha não está precisando. O que a gente precisa? É que realmente, hoje o que a gente vê, a família, ela está mudando muito. Então hoje nós temos não só aquela família tradicional composta do pai, da mãe, dos filhos. Nós temos avós, nós temos padrasto, madrasta, nós temos a guarda compartilhada, que a criança fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe. Isso é complicado, né? Então o que acontece? Às vezes nessa mesma família há discordância em relação à educação. Então um pai fala, olha, você tem que dormir às nove. A mãe fala, não, você pode ficar no computador e ficar... Isso gera uma baita confusão na cabeça da criança. E aí, o que que acontece? Ela acaba aprendendo isso daí, ela começa a manipular a situação e começa a fazer joguinhos. Então ela usa hora um, hora outro e vai crescer um adulto desse jeito. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é uma concordância. Quais são as regras? Como que essa criança deve ser educada? A partir daí você pode tentar pensar em mudança, né? Porque às vezes leva uma criança para o consultório e olha, a criança está com um problema. Mas por que que é um problema? Porque nem em casa as pessoas se entendem, né? Nem em escola também. E aí as escolas acabam avisando para os pais, olha, levam para a psicóloga porque ela está tendo problema, ela não está sabendo se comportar, ela não respeita o outro. E aí a gente vê também muitas vezes uma falta de estrutura na própria escola. Para você ter uma ideia, uma vez uma diretora de uma escola, uma criança mordeu a outra. O que que a diretora fez? Pediu para a criança que foi mordida, morder aquela também, para ela aprender. Então o que que a gente vai ter? É o mesmo caso da agressividade. Se você for um modelo agressivo e se na sua casa a criança tiver contato com isso em televisão, tem crianças que às vezes no consultório só pegam brinquedos de luta. E aí, mas aquele é um deles. É, mas isso também me dá um sinal do mundo que ele está. Esse é o mundo. Então tem como, né, fazer com que essa criança volte para o eixo, tenha limites, basta procurar ajuda de um psicólogo. É, e os próprios pais, eles têm que ter essa consciência de que a responsabilidade é deles. Se você tiver uma babá, essa babá também tem que estar falando a mesma linguagem que você. Não pode ter uma coisa que não... Cada um fala uma coisa que a criança quer. É, a criança vai virar uma manipuladora. Ela só vai fazer isso a seu favor. Então se você for um bom modelo, se você reforçar o bom comportamento, né, e ignorar às vezes um comportamento ruim, porque muitas vezes o que a criança está querendo é chamar atenção. Então se ela tem atenção, se ela tem pais cansados, né, mas a hora que chegam em casa vão fazer uma atividade juntos, é diferente. O que a gente vê muitas vezes? Os pais chegam cansados, colocam as crianças para assistir TV e eles vão fazer todas as atividades. Então as crianças hoje também estão tendo as coisas tudo muito prontas, sabe? Você pega adolescentes que não sabem ligar um fogão. E isso em todas as classes sociais. Bom, gente, isso existe. Com certeza você está em casa pensando, e aqui tem igual. Então preste atenção. Busque ajuda. Tente na tua casa melhorar. Não consegue? Busca ajuda. Maria Bernadette, obrigada. Obrigada. Agora a gente vai desfrutar dessas delícias da Pão e tal, e eu vou para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir? Quer ver outras matérias? Aquelas que você já viu, mas quer ver de novo? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net. Música Música Música